Hoje cedo eu acordei meio triste, e aí logo cedo eu tive uma notícia ainda mais triste, enfim, não quero, não tô aqui pra me lamentar, mas o objetivo de fazer esse vídeo é pra dizer que as mídias sociais, elas têm uma coisa que é tipo uma espécie de uma moda, de você mostrar que você tá feliz, de que sua vida é um sucesso, e eu também faço isso, eu posto as fotos porque eu quero compartilhar a felicidade, mas é importante a gente ter clareza que a nossa vida tem partes que são difíceis, bem difíceis de a gente viver, e essas coisas às vezes a gente não quer mostrar, eu gostaria de compartilhar aqui com você um pensamento que eu tenho a respeito da vida, e da existência nossa enquanto seres espirituais, por assim dizer, é uma visão particular, mas obviamente eu não tirei isso do nada, eu acredito que nós somos feitos de três partes, três partes dessas partes são o corpo, a alma e o espírito, explicando assim de forma mais direta, a corpo não tem muito o que falar, né, nossa casa, a alma é tudo aquilo que eu enxergo de mim mesmo quando eu fecho os meus olhos, então se eu fecho meus olhos e aquilo que eu vejo de mim com os meus olhos fechados, essa é a minha alma, e espírito é aquilo que as outras pessoas veem de mim quando eu não estou presente, então dessa forma eu posso, por exemplo, morrer e o meu espírito pode continuar vivo, né, dentro das outras pessoas, o que elas têm de mim nelas, então, assim como um pintor pinta um quadro e as pessoas olham para o quadro e diz aquilo é tal pessoa, ou olha para um livro e fala aquilo é tal escritor, uma música, aquilo é tal pessoa, o que uma pessoa faz na vida continua nela mesmo, que ela esteja, que o corpo dela não seja mais presente, então ela pode continuar viva se espalhando, o espírito dela continua vivo enquanto estiver se espalhando em outras pessoas, dessa forma a gente pode dizer, por exemplo, justificar como que Jesus Cristo continua vivo, né, porque a mensagem dele continua se espalhando nas pessoas e junto com muitas outras figuras da história continuam vivas, os seus espíritos continuam vivos, então o nosso espírito, ele cresce de acordo com aquilo que a gente faz na vida, né, e, enfim, essa é uma visão particular minha, não quero dizer para você que é verdade absoluta, não é isso, é apenas compartilhar um pensamento que eu tenho.